Prometo pra mim mesmo que é a última vez que eu vou te procurar, viu? Pisa, Gabi, no show! Para de brigar mandando arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca Porque se eu fizer isso você vai sofrer E vai que eu goste e comece a te esquecer Tu vai se arrepender, tu vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Para de ficar mandando arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não Porque se eu fizer isso você vai sofrer E vai que eu goste e comece a te esquecer Tu vai se arrepender, tu vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Isso é pisada de luxo Você fingiu, me enganou Me iludiu com seu falso amor E eu fiz de tudo pra te conquistar E você desiste na hora H E não era amor, era ilusão E você fingia pro meu coração Eu acreditei nesse falso amor Você me iludiu e me abandonou Você me iludiu e me abandonou Bandida E pra cantar comigo meu parceiro Magno Costa Você fingiu, me enganou Você fingiu, me enganou Me iludiu com seu falso amor Eu fiz de tudo pra te conquistar Mas você desiste na hora H Não era amor, era ilusão Você fingia pro meu coração Eu acreditei nesse falso amor Você me iludiu e me abandonou Você fingiu, me enganou Eu 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 fingiu, me enganou Você saiu da minha vida, sua bandida, sua bandida Obrigado pelo convite, meu parceiro, pisada de luxo E botão Tamo junto Sucesso Tá estourado na cidade, só anda com as gata Aonde ele chega e abre o porta-mala Vai aumentar o som e a galera não resiste A surra de piseiro e banho de uí Tá estourado na cidade, só anda com as gata Aonde ele chega e abre o porta-mala Vai aumentar o som e a galera não resiste A surra de piseiro, vai Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou O boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou O boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou O boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou O boy do mato Essa é pra tocar no paredão Caminhão das primas, de pedreiras, maranhão Pizarro de luxo, meu patrão Tá estourado na cidade, só anda com as gata Aonde ele chega e abre o porta-mala Vai aumentar o som e a galera não resiste É surra de piseiro e banho de um Tá estourado na cidade, só anda com as gata Aonde ele chega e abre o porta-mala Vai aumentar o som e a galera não resiste É surra de piseiro Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou, o boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou, o boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou, o boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou, quem chegou, o boy do mato Meu parceiro, o seco CBS E o Chancerez, o Moral de um Ibaiz Mais uma pra tocar no fundo do seu coração Vem me amar Não posso ficar sem você Porque se foi de mim, levou um pedaço do meu coração E você sabe que eu não vivo sem você Eu sou um homem apaixonado, eu não consigo te esquecer Amor, te peço, volta pro meu lado E tá difícil sem você Vem me amar Vem me tirar dessa solidão Não posso ficar sem você Volta, vem me ver Se você soubesse o quanto estou sofrendo Você voltava para mim Não faz assim Vem me amar Vem me tirar dessa solidão Não posso ficar sem você Volta, vem me ver Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Mais um ano que eu tô passando até o Cibada Sucesso, hein? Vem me amar Eu tô me acostumando com a saudade Acostumando com essa falta de você Você não liga, mas tá correndo perigo Escuta bem o que eu te digo, eu posso te esquecer Vai que meu coração se cansa Aí depois não adianta Se arrepender pra depois sofrer Quando eu já tiver deixado outra boca Quando se toca, eu já estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vou lamentar, mas eu te avisei Quando eu já tiver deixado outra boca Quando se toca, eu já estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vou lamentar, mas eu te avisei Essa é a criseira mais apaixonada do Brasil Pisada de luxo Eu tô me acostumando com a saudade Acostumando com essa falta de você Você não liga, mas tá correndo perigo Escuta bem o que eu te digo, eu posso te esquecer Vai que meu coração se cansa Aí depois não adianta Se arrepender pra depois sofrer Quando eu já tiver deixado outra boca Quando se toca, eu já estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vou lamentar, mas eu te avisei Quando eu já tiver deixado outra boca Quando se toca, eu já estou em outra Perceber que de você desapeguei Só vou lamentar, mas eu te avisei Pisada de luxo Sucesso do meu grande amigo Adelson e banda Tamo junto meu brother, é nóis, hein Eu peço desculpa Sei que eu te fiz sofrer Hoje estou pagando Tudo que eu fiz com você Eu te bati Diferente, maltratei Hoje estou pagando Tudo que eu fiz com você Amor, paixão Amor, meu coração Te fiz sofrer Mas hoje te peço perdão Amor, paixão Amor, meu coração Te fiz sofrer Mas hoje te peço perdão Eu peço desculpa Sei que eu te fiz sofrer Hoje estou pagando Tudo que eu fiz com você Eu te bati Te feri Te feri Te feri Te feri Te feri Te feri Mas hoje estou pagando Tudo que eu fiz com você Amor, paixão Amor, meu coração Amor, meu coração Te fiz sofrer Mas hoje te peço perdão Amor, paixão Amor, meu coração Te fiz sofrer Mas hoje te peço perdão Amor, paixão Amor, meu coração Te vi sofrer Mas hoje te peço perdão Esse é o piseiro que vai tocar no seu paredão Joga pra cima que isso é pisado no chão Chama no piseiro, bota a porta na pressão Chama! Chama! É piseiro que fala nem que tá na boca do bovão Vagindo a capital e tocando no paredão Veio do interior das quebradas do sertão Quando toca esse piseiro todo mundo sai do chão É piseiro que fala nem que tá na boca do bovão Vagindo a capital e tocando no paredão Veio do interior das quebradas do sertão Faz aí o sanfonado que levanta o poeirão JP Equipadora, galera massa de Osasco Paredão GT Chama no piseiro, bota com as cabeças, seu menino E na balada tá tocando e as novinhas tão lançando Na roça ou na cidade o piseiro tá dominando Nas redes sociais todo mundo comentando Hoje vai ter piseiro, avisa que nós tá chegando Liga o paredão Chama no piseiro, chama, chama no swing Paredão Carreiro das Primas e Pedreiras Maranhão Toca no swing Vem! O parceiro é o do C10 Estourou geral, agora explodiu o hit do interior Que conquistou o Brasil Estourou geral, agora explodiu o hit do interior Que conquistou o Brasil Meu parceiro do tudo do paredão O parceiro Júcio e a divulgação Estamos juntos e misturados, hein? DJ Chagas Filho Loutes é Bez Essa é mais uma moça que vai tocar no seu paredão Chama no piseiro Isso é pisada de luxo Puxa essa funeira, chama, chama no piseiro Vem! E pra galera forrozeira que gosta de dançar E se ligar no som que agora eu vou tocar Pra galera forrozeira que gosta de dançar E se ligar no som que agora eu vou tocar E a pegada é diferente, todo mundo vai dançar E localiza aí onde o piseiro vai rolar A pegada é diferente, todo mundo vai dançar Localiza aí onde o piseiro vai bombar Chama, safoneiro, bota na pressão E pra galera forrozeira que acabou de chegar E se ligar no som que agora eu vou tocar Pra galera forrozeira que gosta de dançar E se ligar no som que agora eu vou tocar A pegada é diferente, todo mundo vai dançar E localiza aí onde o piseiro vai rolar A pegada é diferente, todo mundo vai dançar E localiza aí onde o piseiro vai rolar Chama, chama, chama no piseiro E se ligar no som que agora eu vou tocar E a pegada é diferente, todo mundo vai dançar E localiza aí onde o piseiro vai dançar E localiza aí onde o piseiro vai dançar Acordei bem cedo, resolvi pensar Seu número eu fiz, questão de apagar Olha o que me fez, eu não vou aceitar E eu que já desconfiava do seu coração Me prometeu o mundo, mas foi só uma ilusão Uma ilusão E tudo o que me fez, um dia você vai pagar Porque sou muito fã das voltas que o mundo dá O que passou, passou pra mim, ficou pra trás E o teu amor eu já não quero mais Vou te esquecer O tempo vai te mostrar o quanto dói Quantos sentimentos você destrói Os papéis vão se inverter e você vai sofrer Isso é pesada de luxo Acordei bem cedo, resolvi pensar Seu número eu fiz, questão de apagar Olha o que me fez, eu não vou aceitar E eu que já desconfiava do seu coração Me prometeu o mundo, mas foi só uma ilusão Uma ilusão E tudo o que me fez, um dia você vai pagar Porque sou muito fã das voltas que o mundo dá O que passou, passou pra mim, ficou pra trás E o teu amor eu já não quero mais Vou te esquecer O tempo vai te mostrar o quanto dói Quantos sentimentos você destrói Os papéis vão se inverter e você vai sofrer Isso é pesada de luxo Alguém seu apaixonado Essa é mais um que vai tocar no paredão Caminhão das primas Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de liga Pode subir no posto que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Merezo ser feliz, vou voltar pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade E você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade E você nunca me amou de verdade Pode mandar mensagem, morrer de liga Pode subir no posto que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Merezo ser feliz, vou voltar pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade E você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe, foi só falsidade E você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe, foi só falsidade Você fingiu, me enganou Me iludiu com seu falso amor E eu fiz tudo pra te conquistar E você desiste na hora H E não era amor, era ilusão E você fingia pro meu coração Eu acreditei nesse falso amor Você me iludiu e me abandonou Fingida, fingida Eu até pensei ser a mulher da minha vida Fingida, fingida Mas na hora H você saiu da minha vida Fingida, fingida Eu até pensei ser a mulher da minha vida Fingida, fingida Mas na hora H você saiu da minha vida Sou a bandida Sou a bandida Sou a bandida Sou a bandida E pra cantar comigo meu parceiro Magno Costa Você fingiu, me enganou Você fingiu, me enganou Me iludiu com seu falso amor Eu fiz de tudo pra te conquistar Mas você desiste na hora H Não era amor, era ilusão Você fingia pro meu coração Eu acreditei nesse falso amor Você me iludiu e me abandonou Fingida, fingida Eu até pensei ser a mulher da minha vida Fingida, fingida Mas na hora H você saiu da minha vida Fingida, fingida Eu até pensei ser a mulher da minha vida Fingida, fingida Mas na hora H você saiu da minha vida Sou a bandida Sou a bandida Obrigado pelo convite, meu parceiro, Pizarra de Luxo e Pão Pão! Tamo junto! Sucesso! Prometo pra mim mesmo que é a última vez que eu vou te procurar, viu? Pizarra de Luxo! Para de ficar mandando arrumar outra pessoa, não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não. Porque se eu fizer isso você vai sofrer, e vai que eu goste e comece a te esquecer, tu vai se arrepender, tu vai se arrepender. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Para de ficar mandando arrumar outra pessoa, não faz isso não, não manda eu beijar outra boca não. Porque se eu fizer isso você vai sofrer, e vai que eu goste e comece a te esquecer, tu vai se arrepender. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Quero voltar é pra você, mas se não der valor vai me perder. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí